É na tela do computador que Gilberto decide o próximo destino de viagem e sempre leva em consideração o custo-benefício da passagem que é comprada direto no site das companhias aéreas uma estratégia para economizar tempo e dinheiro Ao comprar na internet, você está deixando de pagar alguns encargos que uma agência de turismo estaria pagando, como aluguel, energia, funcionários você comprando diretamente na internet, você está eliminando esses custos da sua passagem já começa economizando por aí e além disso, a facilidade com que a gente tem eu vou em vários sites, eu faço a minha pesquisa eu vejo quais companhias aéreas tem, quais voos disponíveis eu vou ter e daí eu faço a escolha que tiver com o preço mais acessível Mas ainda tem viajantes que preferem garantir a passagem à moda antiga os guichês de embarque Prefiro aqui, é bem mais prático, mais confiança Eu compro presencialmente Eu acho mais seguro e mais vantajoso também já está aqui, já compra, não corre risco depois de perder a viagem Segundo o SPC e a Confederação Nacional de Dirigentes Logistas cerca de 15,3 milhões de pessoas compraram passagens pela internet em 2014 A pesquisa ainda mostra que 35% dos brasileiros compraram passagens aéreas, de ônibus e de trem Para se manter no mercado, algumas agências de turismo mudaram a estratégia de vendas Hoje a gente consegue ter canais de busca de valores, de mais opções O passageiro se informa melhor sobre os destinos Então isso tudo é uma facilidade O que o consumidor precisa estar atento é de que se esse canal de busca está vinculado a alguma agência de viagem Todas as agências de viagem hoje possuem seu canal de compras online O estudo ainda mostra que os sites nacionais concentram 81% das compras de passagens na web E o público consumidor é formado por homens e mulheres de todas as classes sociais, idades e níveis de escolaridade O atrativo principal desse tipo de compra online é a praticidade A pessoa não precisa se deslocar, então ela não perde tempo vindo até uma rodoviária ou uma agência de turismo E de qualquer lugar, até mesmo do serviço, de casa, na universidade, em qualquer momento ela pode comprar a passagem e garantir o seu local O que é o local?